Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube E hoje vamos ao gameplay de Free Fire no UMIDIGI F1 Bem, mostrando aqui os gráficos, muita gente me pede para mostrar, eu acabo esquecendo as vezes Tá aqui os gráficos dele, como vocês podem ver ele está rodando no Ultra aqui no UMIDIGI F1 Lembrando que ele usa o Helio P60 como processador Mas essas informações virão na análise do dispositivo Mas vamos ao que interessa e vamos aqui começar Bem, aqui eu já percebi uma melhora bem grande em comparação aos aparelhos que eu já testei aqui no Free Fire Sei que não é um jogo muito pesado, é um jogo mais bugado do que pesado Mas sim, já dá para notar um pouco O jogo vai começar aqui 20 segundos Nós vamos ter uma noção melhor de como ele se comporta caindo do avião Pegando os itens, atirando, explosões, enfim Essas dinâmicas do jogo E... foi Bem, deu um lagzinho aqui Deixa eu abaixar um pouquinho o volume para não encober tanto minha voz Mas... vamos lá E... pô... Deixa eu colocar ele na usina Não, eu vou cair aqui nessa fazenda, eu acho Sei lá Esse canal aqui Meio estranho Vou pular ali Espero que ninguém caia comigo Porque é sacanagem quando isso acontece Primeiro que pegar, mano Isso dá bem? Ih, caiu uma louca ali, mano Ô, só o que eu fui falar Deixa eu ver se eu pego alguma coisa rápido Ai Caçamba, já perdi metade do HP Ai, ai, ai Agora que eu estou assistindo Eu falei em mim Bem Ah, morri Inferno Pra não ter caô, tá ligado Ih, rapaz, não é represa não Ah, ponte Bem, vamos dessa vez ver se eu consigo fazer alguma coisa no jogo Sem morrer Bom, besta Tem até na 12 Volta aqui, filhão Volta aqui Ah, não Ah, não Ah, não Ah, caramba Matei Agora ficou bom Ah, vocês não podem falar que eu não fiz nada no jogo Já tivemos obstáculos melhores, hein Água É o cascão que está aqui no Vem, vamos lá E você percebe que tem um atraso no No áudio do jogo, né Cara, sair ali e continuar fazendo bordo de água Até parece que tem alguém atrás de você, tá ligado Tá, como eu vou descer Você descer é jogo, hein Ah, vou lá morro de novo Bem, mas aqui já deu pra vocês terem uma noção também, né Vamos dirigir um pouco Fazer igual a gente fez no PUBG, dirigir um pouco aí como o jogo se comporta Só os loot dos caras aqui no chão Ah, o cara está tentando me acertar Tchau, babaca É, cara Roda bem Mesmo no Ultra É até que é um jogo muito pesado também, né Converamos que, assim Né, nossa que, ai meu Deus Mas, tá rodando bem no Ultra Tendo pra pedir a gente rodando no médio Tá, dando umas engasgadinhas em alguns pontos É, alguns pontos Ônicos, mas Aqui tá rodando bem Ai Cuidado Bem, gente, eu acho Acho que pra mostrar é isso aqui, cara Assim, roda bem Se você tem a pretensão de comprar esse aqui pra Rodar PUBG ou Free Fire como a gente tá fazendo agora E roda bem os dois Você vai conseguir jogar E, claro, se você for Que o que não é muito difícil Você vai conseguir sair melhor do que Essa minha Minha pequena demonstração aqui Mas, o celular vai te dar esse apoio também Você não vai perder por conta do celular O celular consegue levar de boa os dois jogos Sem maiores dores de cabeça PUBG, eu acredito que em algumas configurações você consiga mexer E colocar um gráfico um pouquinho melhor E, como vocês estão vendo, Free Fire roda no Ultra Se você quiser mais FPS E evitar que tenha ave Aí você coloca no médio ou no baixo Que você vai ter um jogo 100% liso Mas, se você não ligar pra isso Colocar no Ultra Não dá pra ficar bonito também, não tem como ficar bonito Mas, fica com os gráficos um pouco melhor Bem, foi isso O link desse aparelho tá na descrição do vídeo Juno com o unboxing dele Recomendo que você vá ver os dois Tanto o unboxing quanto o link dele Pra você ver informações, preço O que ele tem, o que ele não tem A análise dele vai sair esse sábado, eu acredito E também vai ter a análise desse celular aqui O Dodge Y8 E o desempenho dele Tanto no Free Fire quanto no PUBG Também Eita Ah não Não acredito Mas foi isso Se você gostou Deixa que tenha like Se não é inscrito Se considere sim Se inscrever por favor E vale lembrar Que nós temos um grupo no Facebook E também no WhatsApp Onde eu dou cupom de desconto Tiro dúvidas Dos celulares que aparecem aqui Link dele tá na descrição Mas foi isso Valeu Falou E até a próxima E até a próxima